A casa manda do Oriente preparada está E os magos com presente querem adorar A viagem pra Belém fácil não será Eles querem ver o rei que nasceu por lá Eles querem ver o rei que nasceu por lá A caravana do Oriente preparada está E os magos com presente querem adorar A viagem pra Belém fácil não será Eles querem ver o rei que nasceu por lá Eles querem ver o rei que nasceu por lá